Então, olá galerinha do sexto ano, aqui quem está falando é Tchalia e hoje nós vamos começar a nossa aula sobre o Império Macedônico, ok? Primeiramente, o Império Macedônico, ele surgiu aí no reinado de Filipe II, a sua religião era apoliteísta, que acreditava em vários deuses, o idioma era o grego, tinha sua economia com base na agricultura e pecuária, sendo o poder concentrado nas mãos dos proprietários de terra, um grande conflito que vai acontecer nesse período é a guerra do Peloponeso, Então, o que é isso? Olha só, estava acontecendo ali um grande desenvolvimento cultural da cidade de Atenas e estavam também acontecendo as invasões aí de outras cidades para conquistar principalmente as cidades que estavam em desenvolvimento cultural, como Atenas, como Esparta, Dentro de um processo de desenvolvimento, a Grécia estava num período muito bom, então os persas eles estavam com esse interesse de invasões nas terras gregas, aí o que vai acontecer? A Atenas, ela começa então a liderar um movimento com algumas cidades e estados, esse movimento a gente vai chamar de Liga dos Denos, tá? É um movimento que vai ser formado por Atenas, tá? Pela cidade de Atenas, ela vai fazer essa formação com a função de evitar novos ataques militares dos persas, tá? Então, com o tempo, vai ser criado um fundo monetário que tem o interesse ali de proteger qualquer outro ataque. Então, esse interesse vai ser assim, cada cidade-estado vai contribuir com o valor monetário que vai ficar liderado, esses valores, por Atenas, vai ficar na cidade de Atenas. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, Atenas, ela começaria a usar esses recursos para impor seus interesses contra as outras cidades gregas. Deu pra entender? Então, assim, ela vai se unir com algumas cidades-estados, um movimento para se defender dos ataques dos persas. Então, esse movimento, essa união, essa junção de todas essas cidades, a gente vai chamar de Liga de Delos, que quem é a líder é Atenas, ok? Então, com isso, Esparta, que sempre tem aquela rivalidade com Atenas, ela também vai falar assim, olha, não, eu não concordo de ser liderada por Atenas. Então, o que que Esparta vai fazer? Vai também fazer um movimento, vai fazer uma junção, um movimento com algumas outras cidades da Grécia, tá? Com o objetivo, o mesmo objetivo da Liga de Delos, só que a gente vai chamar esse movimento de Liga do Peloponeso, ok? É o mesmo objetivo da Liga de Delos, só que vai ser liderada por Espartas e outras cidades gregas, ok? Então, essa divisão, ela acaba criando algumas tensões, né? Que logo, o que que vai ocorrer? Um conflito entre Atenas e Espartas. Então, o que que vai ser a guerra do Peloponês? Desculpa. Vai ser um conflito entre Esparta e Atenas, ok? Ok? Beleza? Então, vamos lá. Aí, aqui a gente tem algumas imagens pra vocês verem, né, desse conflito. De um lado, Atenas, do outro lado, Esparta. Lembra que Esparta, ela já vem ali num processo de guerra, de luta desde o nascimento de cada guerreiro, que aos sete anos ele é entregue ao Estado pra já trabalhar essa questão do guerreiro, que ele já vai lutar. Lembra do vídeo que eu passei pra vocês? Eles, criança já lutando, né? E se morresse, porque não era pra ser um guerreiro espartano, né? Então, estão aí duas imagens bem interessantes pra vocês perceberem aí que conflito forte foi esse. Pelo poder, né? Pela forma de quem mandaria mais, de quem poderia proteger mais ali os gregos, ok? Então, vamos lá. Aqui é Felipe II. Quem é o Felipe II? É justamente o que vai levantar, o que vai erguer aí a Macedônia. Então, Felipe II, ele tem aí 23 anos, quando ele é convocado ali pra servir, né? Como rei, no ano de 359 a.C., ele transformou o seu país na maior potência da Antiga Grécia. Ele lutou contra o fim da Macedônia, motivado pelos aristocratas locais da época. Ele fortaleceu grandiosamente o seu exército e deu início a grandes, enormes conquistas territoriais. Olha aí as imagens que eu consegui dele aí dessa época, que já faz muito tempo, né? Então, é mais difícil. Então, assim, são imagens que você pode perceber. Ele era um homem muito forte, né? Ele tinha essa organização de transformação, de conquista muito forte, tá? Ele tinha um exército extremamente acima de qualquer suspeita de formação, de liderança. Olha só, essa organização, gente, da falange macedônica. Isso aqui é incrível, é extremamente apaixonante pra quem gosta de história. Olha só, falange macedônica. Presta bem atenção, meus amores. Olha só, as primeiras cinco fileiras aqui, presta atenção. Eles estendiam suas arisas. O que que são isso? São essas lâminas aqui, tá? Essas lâminas aqui, tá? Eles estendiam sobre os homens da frente, de modo que se formava uma parede de pontas afiadas. Tá vendo aqui? Então, os soldados de trás, eles ficavam com as lanças para frente e o alto, de modo que formasse um escudo, impedindo as flechas de acertarem neles. Tá vendo só? Muito bacana, né? Felipe II, ele conseguiu conquistar várias cidades gregas aí com esse exército extremamente organizado, com várias estratégias de proteção. Olha só, dá uma olhada aqui nessa segunda fileira aí, olha lá. Isso aí, gente, a forma como eles estão se comportando é estratégico. Era de proteção, era de ataque entre eles aí, tá? Olha que bacana. Muito legal. Aqui a gente tem um mapazinho, só pra vocês terem uma ideia das conquistas macedônicas. É justamente essa parte rosinha e salmão aqui, olha. Tá vendo? Essas partes todas aqui são conquistas, tá? Conquistas da Macedônia. Olha que bacana. Pra você ver como é que era forte, né? Esse exército, de que maneira ele era conduzido. Felipe II, ele foi assassinado, gente, em 336 a.C. Quando ele estava se preparando pra atacar os persas. Ele foi aí, então, assassinado. E quem vem aí no poder é Alexandre. A gente vai chamar de Alexandre o Magno ou Alexandre o Grande. É uma imagem dele aí bem bacana pra vocês darem uma olhada. Alexandre, ele era filho de Felipe, tá? Era filho de Felipe II. Então, Alexandre, ele foi o rei da Macedônia a partir de 336 após a morte do pai, tá? Então, durante seu reinado, ele conseguiu formar um grandioso império. Após a morte aí do seu pai, partiu pra novas conquistas. Inclusive, na Ásia, enfrentou o império dos persas. Alexandre, uma coisa bem bacana, ele foi educado por Platão e Aristóteles. Foram aqueles filósofos, então, ele tinha ideias filosóficas muito importantes pra essas conquistas, tá? Olha só, ele é à frente aí do exército. Ele ia com o exército em todas as batalhas. A estratégia que é apaixonante, né? Eu, como sou apaixonada por história, esse exército, a forma perfeita, calculada, de cada um onde iria ficar, de cada movimento da lança, né? E aqui na frente, essa primeira imagem, é Alexandre Magno, que também é conhecido como Alexandre Grande. E essa segunda imagem também é ele. O que que demonstra essa imagem? A falta do medo, né? A importância mesmo de buscar regiões, de buscar territórios. Então, eles chegavam nos territórios e eles se debatiam, lutavam com o exército local daquela determinada região, tá? E quem ganhasse ali, ficava com o território. Então, ele estava sempre ali à frente de todas as batalhas, de tudo que acontecia, tá? A gente tem aqui uma moeda da Macedônia, que era uma moeda que já existia aí dentro do processo de Felipe II, e ela vai ficando mais forte aí dentro do processo do governo de Alexandre II. Ok, meus amores? Essa é a primeira parte da nossa aula de Macedônia, e a gente vai ter a segunda parte logo, logo. Beijos! Até a próxima! Tchau!